Música Estriva aqui, puxa isso aqui, avalança o corpo, puxa o corpo, deixa te queimar o estrivo, lá em cima, ae! Show, hoje nós vamos dar um passeio, continuar nossa aula de equitação aqui com o seu Nardo, vamos lá, torçam por mim! Música Música Lobinho, volta! Lobinho! Lobinho, volta! Vem, 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 vem! Vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 Pra usar minha correia de coroa artesanal Esticado e curtido aqui mesmo no currar Eu tive que aprender como pontear Uma viola bem pontiada sempre agrada quem olhar Tem que ter muito arroz aqui nessa estrada aqui pra baixo Arroz de quequeiro Eu também estaria de lado e ia plantar roito aqui porque aqui era mais quente de pular E aí 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 Vamos lá. 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 Atento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós já estamos em Monte Verde. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Nessa estrada até quando Deus quiser. Eu e você há quatro anos. Até o fim. Hoje em terra firme outra vez. Nova habitação no Pai se rei. Vez por outra tempestade vem. Mas a fundação forte se fez. Dentro de nós. Eu te dou o abraço. De quem estará aqui. Eu e você. 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 Vamos lá. 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 Tem 18. Vamos lá. 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 Vamos lá.